Foi a sua própria companheira, foi ela, João, que deu a facada em você? Foi. Ela deu a facada em você por quê? Mais de ciúme. Ciúme em você. E aí, como é que foi a facada? Atingiu aqui no seu peito? Como é que tá a situação? O experimento tá ótimo. Tá legal. Tchau, tchau.